Parte 4 galera, parte 4 com o profissional Thiago. Ele fala sobre as curiosidades da modalidade, os perrengues que ele passou no Rio de Janeiro numa viagem que ele fez e sobre a experiência dele com a seleção. E galera, fica o registro, na descrição do vídeo tá sobre a equipe dele, o Rock Clube Desterro. Acompanha lá galera, é um projeto bem legal, acompanha, é bastante legal. Valeu galera, obrigado, falou, valeu. Thiago, vamos iniciar a nossa quarta etapa de perguntas. E claro, se quiser falar uma outra coisa, fica bem à vontade aí. Galera que tá assistindo a live aí, podem ficar à vontade, querendo fazer perguntas, podem interromper aqui tranquilo. Cara, primeira coisa que eu quero te perguntar, o que que te fez parar de jogar a modalidade e virar um treinador? Cara, na verdade eu nunca parei de jogar. Cara, mas o que que te fez virar mais pra treinador do que pra atleta? Como eu tava na segunda fase da educação física, na UFSC, eu já tinha feito mais outros dois semestres na Unisul, então eu tinha recém trocado de curso ainda, tinha acho que uns dois anos que eu tinha trocado, fazia curso de ciências da computação, pra ter ideia, e mudei pra educação física. Então, foi uma área que me despertou assim, eu gostava de fazer treinamentos coletivos. Eu tive um professor na minha, acho que foi na primeira fase, que a gente tinha que escolher uma modalidade e fazer um treinamento ali, enfim, de técnica, de taque, do que fosse, pra nossa turma, né, e ele me elogiou bastante na época, que eu era muito centrado nessa parte técnica, né, de demonstrar, de falar bem dos detalhes, tem que fazer assim, assado o movimento, então foi uma coisa que eu sempre gostei, né, de montar a equipe, de passar o treinamento técnico, treinamento físico, treinamento físico na verdade foi um pouco mais pra frente que veio, né, acabou vindo junto. Então, eu acho que eu sempre, foi uma coisa que parecia que estava dentro de mim, né, que eu gostar de ser treinador, né, só que ao mesmo tempo, né, esses anos, esses anos todos foi uma coisa que, que foi, era um conflito com o que virou a minha paixão, que era jogar. Então, eu gostava muito de jogar, mas como a gente não tinha um treinador aqui em Floripa, a gente só era treinado quando eu ia pra seleção brasileira, então era um, dois, três meses ao ano quando eu tinha concentrações, aqui em Floripa acaba, eu treinava, então quando eu treinava, acabava que eu não jogava tanto, entendeu, o cara não consegue ser treinador e jogador ao mesmo tempo, então acaba, ou tu faz uma coisa, ou tu faz a outra pra fazer bem feito, né, então acaba que eu não evoluía como jogador muito e também acabava, saia um pouquinho da minha diversão, então por isso que aos poucos eu fui tentando sair um pouquinho da área de treinador do hockey, porque era onde eu queria jogar, tá, era a minha paixão, sempre foi, aliás, é a minha paixão, eu gosto muito de jogar, então não pretendo parar tão cedo, enquanto o corpo deixar, muitos vão dizer aí que o corpo não tá querendo deixar, mas enquanto o corpo deixar, eu vou continuar jogando. E daí treinar, eu gosto mais de treinar os mais novos daí, se eu tiver uma oportunidade de achar um lugar que abrace o projeto, que eu consiga conciliar com o trabalho, abrir uma outra escolinha, é uma coisa que eu posso voltar a fazer também. Ótimo. Tiago, uma pergunta que o povo quer saber, o hockey de grama é para os baixinhos? Sim, com certeza. Nossa, a gente tem muitos exemplos de caras muito habilidosos, mais baixinhos, tá, por mais que quando a gente tenha enfrentado os argentinos, os europeus, os caras parecem que são gigantes, e daí o braço mais longo consegue roubar a bola mais fácil. Um jogador que foi três vezes, agora não lembro se foi três ou cinco vezes o melhor do mundo, o Jamie Dwyer da Austrália, o cara é um nanico, o cara é um nanico, ele é 1,60, eu tirei foto com ele na Olimpíada de 2016, pô, ele bate no meu ombro. A gente tem um cara de treinar Tobago, o Brown, que o cara também é bem baixinho, mas o cara faz o que quer com a bolinha, ninguém tira a bola do cara, e o cara é extremamente habilidoso, no YouTube tem um monte de vídeo da Federação Internacional com o cara fazendo treinamento, então a gente tem exemplos de caras baixinhos, extremamente habilidosos, o cara é baixinho, o cara consegue talvez ser um pouco mais rápido, enfim, ele tira a bola do cara mais alto, o cara mais alto tem a questão da amplitude do braço, da envergadura maior, mas ao mesmo tempo quem começa é um pouco mais difícil de se abaixar, então se o cara joga desde cedo, o cara está se acostumado a se abaixar, então eu diria que para começar, principalmente depois de adulto, é muito melhor para o baixinho do que para o mais alto. Legal, essa é a minha curiosidade, porque a gente, ah, porque o esporte para os altos, basquete é um esporte muito de alto, né? Agora, o rock tem que ser esporte para pessoas mais baixas. Não, não tem, no rock não tem isso, o nosso atual goleiro da seleção, o goleiro que jogou na Olimpíada, ele é bem baixinho, é um dos melhores goleiros do Brasil, é um cara que jogou na seleção há muitos anos, então, mesmo goleiro que é uma posição para ser alto, nosso goleiro, nosso time já é alto e também é um dos melhores goleiros do Brasil, então, não importa muito, o cara alto, o cara baixo, se o cara se dedicar, o cara consegue ser bom. Show de bola, show de bola. Thiago, cara, eu preciso te perguntar, bicho, experiências da seleção, fale para nós como é que é jogar na seleção brasileira, como é que é ser convocado, como é que tu foi lembrado, manda a bala aí. O início foi mais tranquilo, porque realmente tinha um pouco de jogadores, é uma coisa que eu até posso dizer que é um atrativo para quem quer ser atleta, porque a competição não é tão alta para tu chegar em uma seleção brasileira como se fosse chegar em uma seleção brasileira de futebol, de basquete, de vôlei, que tem muito mais gente ali querendo uma vaga. Então, se o cara começa mais novo, o cara consegue se dedicar e chegar lá. Então, na época que eu comecei, tinha poucos atletas, eu peguei ali uma oportunidade que não tinha tanta gente entrando, e eu posso dizer que eu e alguns colegas aí, o Tatara, a gente costuma falar que a gente comeu a carne de panela, o pessoal comeu o filé mignon depois, porque a gente pegou uma época, tiveram pessoas antes de mim que pegaram épocas piores, mas a época mais, antes de ser a época que o pessoal pagava para viajar, que se bancava, daí era bem, bem, bem amador, mas eu já peguei a época que a confederação tinha um pouco de dinheiro para bancar a gente, mas mesmo assim, a gente chegou a ficar em exército, em quartel, comer comida, a mesma comida no almoço, na janta, ficar alojado em uma casinha no Rio de Janeiro e ficar três dias sem luz, com o cavalo na porta do quarto, cagando na nossa frente com aquele cheirão, outro com a quartel sem janela, situações bem inferiores que muita gente pega hoje, ou de esporte já com estrutura, até o rock, hoje tem uma estrutura bem melhor do que tinha muitos anos atrás, então acho que essa questão da estrutura que melhorou muito, tanto da parte de pessoal, com a parte de estrutura, da parte de alojamentos, material, então o assalto, a minha irmã me lembrando que em 2007, a gente foi para o Rio de Janeiro antes do Pan-Americano, essa história é uma das mais clássicas, a gente ficou alojado em um albergue, em Copacabana, antes do Pan, antes de sair a convocação oficial, a gente estava com um grupo maior, antes de sair os 16 convocados, aí foi um cara fazer, isso que no albergue a gente já comia comida fria, tinha que acordar com o nego batendo panela, para correr, para correr, não tinha, era meio jogado as coisas, veio um cara perguntar sobre o albergue de manhã, deu uma olhada por tudo, beleza, aí estava passando um jogo de vôlei agora, agora não lembro qual era o campeonato que a gente estava assistindo, vieram três caras com as mochilas cheias de jornal, levantaram as armas, passa tudo aí galera, e assaltaram nós. Vem que no albergue eles entraram? Entraram no albergue, tinha um amigo meu, tinha levado dois laptops, um dele e o da mulher dele, que os dois jogavam, já acarraparam os dois, na entrada, a única coisa que eu tinha de valor na hora, era o meu óculos de sol, eu só deixei cair assim nas minhas costas, mas foram levando tudo, o que eles foram ver, o meu colega lá do projeto voluntário, que eu falei no início, foi muito rápido, o albergue ele tinha duas escadas, uma nos fundos e uma na entrada, ele estava no começo, os caras já deram uma porrada na cabeça dele, ele foi empurrando, foi empurrando, ele passou pela sala, subiu pela escada lá dos fundos, bateu no quadro das mulheres, falou estamos sendo assaltados, tranca a porta, deixou as mulheres com a porta trancada lá em cima, e desceu pela outra escada, então o estrago podia ter sido ainda muito, maior, tinha gente que não estava lá dentro, então eles só pegaram o que viram na frente, mostraram as armas, ninguém se machucou assim, não, teve o meu amigo Tatara aqui, tomou a coronhada na nuca, o cara abriu a porta, pau, deu uma coronhada nele, tinha um outro, um outro mais, mandriel que chegou, eu estava correndo, tal, levaram tuas coisas, deu o risado do colega, esqueceu que a carteira dele, estava na mochila do colega, que os caras levaram, então teve um pessoal aí que, de violência só a coronhada que os dois tomaram, mas mais o dano financeiro para alguns, é, mas que bom que no final todo mundo saiu bem, é, e o albergue nunca mais depois dessa aconteceu, é aquela história, precisa acontecer para aprender, é verdade, o nosso prêmio de consolação nessa noite foi ganhar pizza, para jantar, Ah, que prêmio. Tiago, quantos anos tinha na época? Eu tinha, putz, eu tinha 22, é, eu tinha 22, foi em 2007, lá em abril, abril, maio de 2007, não lembro bem. Cara, eu ia pedir para ti umas curiosidades sobre seleção, suas coisas, acho que te sanou bastante, se quiser falar mais alguma coisa, sobre curiosidade. Curiosidades, cara, dá para dizer que a gente, quem entra na seleção consegue viajar, conhecer uns lugares novos, tá, então foi uma das, uma das coisas que eu consegui, ter algumas vivências legais, por mais que, na nossa época ainda era muito militar o negócio, era, a gente viajava, mas era só treinar, descansar, treinar, descansar, e se ferra aí, né, não tinha, não tinha, faltava um pouco, um pouco mais daquela psicologia do esporte, saber que o atleta é um ser humano, ele não vive só para correr e fazer o que é mandado, pô, o cara tem que extravasar, o cara tem que relaxar e tudo mais, né, então dá para dizer que eu fui, eu fui para o Japão jogar um pré-olímpico, mas eu não conheci o Japão, né, então eu fui, então tem certas, certas coisas assim, hoje já o pessoal viaja, consegue, tem um, tem um pouco mais de lazer, já melhorou um pouco isso, mas por isso que a gente fala que a galera da minha época comeu a carne que o diabo amassou, o pessoal hoje está comendo filé mignon, então as coisas vão melhorando, tá, mas é, jogar na seleção é outra coisa, cara, tu entrar, entrar no campo, ouvir o hino nacional, dar aquele arrepio, que é indescritível, então, isso é uma coisa que qualquer um que jogou na seleção vai falar, né, é outra coisa tu representar o país, por mais que seja um esporte que quase ninguém conheça, ou numa competição sul-americana, ou uma competição de três, quatro seleções, enfim, representar o país é uma coisa muito, muito legal. É, isso é importante, isso é importante ouvir, principalmente num momento que a gente está passando de crise no país, né, Tiago, deixa eu te fazer uma pergunta, cara, duas perguntas na verdade, tens alguma dica para quem está começando na modalidade? O cara ontem viu um vídeo no YouTube de rock na grama e falou, me interesso, mas eu precisaria de alguém para me dar uma dica, tem alguma dica para dar para essa pessoa? Cara, a dica é praticar, procurar a gente, tá, procura aí, Róquia e Clube de Esterro, ou meu nome é Tiago Pacheco aí no Instagram, no Facebook, eu vou escrever na descrição do vídeo, é, Róquia, como é que é? Róquia e Clube de Esterro, Róquia e H-O-Q-U-E-S, Róquia e H-O-Q-U-E-S, com acento no O, Clube de Esterro, tá, e daí a questão de tu conseguir o material, a gente, se o cara quiser, a gente consegue talvez emprestar o material, ou então se o cara quiser adquirir, né, tem material para comprar, na internet é mais difícil, tem alguns representantes aqui no Brasil, eu tenho uns dois, três tacos, né, aqui para vender, talvez até um pouco mais, tacos de iniciação, que não são desse material aqui, né, esse aqui é um material de fibra de carbono, por exemplo, fibra de carbono, fibra de vidro, são os materiais mais oficiais, mas tem tacos mais simples de madeira, que são um pouco mais baratos, então eu tenho tacos baratinhos aqui, 50, 60 pila, já dá para comprar um taco, 30 pila, uma bolinha, então, menos de 100 reais, tu começa já a praticar em casa, né, o meu primeiro treinador falava, quer ser um cara habilidoso, né, o bicho, era um cariocazão lá, falava, senta ali, vê o jogo do Flamengo, e fica driblando a bolinha, então, mas é isso, não tem muito mistério, para tu ter a prática ali, ter a habilidade, a coordenação motora, tem que praticar, então, se tu quiser melhorar, além do treino, tu vai lá com a equipe, pratica em casa, pratica sozinho, numa quadra, num corredor, numa grama, num gramado, pratica sozinho, para isso, tem que ter o taco e a bola, tá, e, então, eu tenho alguns tacos, tem alguns outros representantes de marcas, que estão representando marcas aqui no Brasil, que eu posso indicar, na Decathlon tem taco, mas não tem bolinha, dá para começar com uma bolinha de tênis, que é mais difícil, com a bolinha de tênis, pelo fato dela ser mais leve, e assim que acabar essa situação, a gente indicar os horários dos treinos, para daí, realmente, participar de um treino, ver o jogo, e jogar, né, jogar é o que é mais legal, né, e daí tu vai, entrando e se divertindo ao mesmo tempo. Vamos divulgar o Rock Club de Estrela, aqui na descrição do vídeo, pode ter certeza disso, ajudar no projeto que a gente mais quer. E, Tiago, acho que a dica vale para a mesma, a mesma dica, acho que vale para quem ainda quer continuar na modalidade, né? Com certeza, quem quer continuar, tem que correr atrás, ninguém, ninguém vai te puxar pelo braço, e, tu não quer, tu não quer, tá? A gente, a gente, os nossos treinos, às vezes, a gente chama de treino, parece que é uma obrigação, né, mas, pô, o cara vai, a gente vai treinar, para evoluir, para jogar, para fazer uma coisa que a gente gosta, né, é um esporte amador, tá? Por mais que tenha ali, uma chance, de ganhar uma bolsa, pelo governo federal, se a gente for bem classificado no campeonato brasileiro, que é o único jeito de ganhar dinheiro, mas é uma bolsa, é uma ajuda, e para poucos aqui no Brasil, é uma esporte que a gente faz por prazer, tá? Então, pô, quando a gente começou, a gente ia de ônibus para o Rio de Janeiro, a gente passava mais tempo no ônibus, do que passava no Rio de Janeiro, para jogar o campeonato brasileiro, porque o campo oficial só tem lá, então, era sempre lá, tá? Então, tu tem que ter força de vontade, tá? e correr atrás, né? E não, principalmente, não dar bola para aqueles que te puxam para trás, né? Talvez, talvez eu tivesse ficado um pouco mais tempo na seleção brasileira, por exemplo, se eu tivesse acreditado um pouquinho mais em mim, desviado um pouco as más atenções ali, que eu deixei me afetar, e querido um pouco mais. Também, mas também tinha o outro lado, que eu já estava mais velho, não estava, não tinha um emprego aqui, então, eu tinha que correr atrás da minha vida também, né? Então, vai saber se foi por bem ou por mal essa parada na seleção brasileira, né? Tiago, é com essas belas palavras que a gente finaliza a nossa live de hoje, cara, não é fácil lidar com uma modalidade tão difícil, te agradeço demais pela oportunidade de ter começado contigo, agradecer a todo mundo que estava na live, Tiago, obrigado pelo teu tempo mesmo, e é isso aí, cara. Agradeço muito o convite, agradeço muito o convite, Paulo, é sempre bom a gente poder divulgar a nossa modalidade, que poucos conhecem, tirar as dúvidas, dar a oportunidade dos outros conhecerem, e pena que não dá para convidar, sábado que vem aparece lá no treino, pena que não dá para fazer esse convite agora, mas mantenha o contato aí, se quiser praticar em casa, a gente vê uma maneira de já praticar em casa, de conhecer, assistir vídeo no YouTube, tem bastante coisa, uma ótima qualidade, tá, e vamos correr atrás que a vida não para. Show de bola. Galera, brigadão aí por acompanhar a live, e lembrando que esse vídeo está amanhã no YouTube, 16, a partir das 18 horas, quarta-feira e sábado também, ao meio-dia, a gente manda curiosidades curiosas do esporte. Tiago, muito obrigado, vamos nos conversando, valeu meu amigo, até a próxima, falou. Valeu, abraço. Abraço, tchau, tchau. É isso aí galera, muito obrigado, vamos nos falando, lembrando de todos os vídeos, hein, valeu, falou, tchau, tchau. É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado dos vídeos, não está fácil de fazer, então eu peço carecidamente, que vocês curtam o canal, compartilhem, dê o like nos vídeos, se inscrevam no canal, que é sempre importante para nós, e ajuda sempre a crescer. Tá beleza galera, espero que vocês tenham gostado, lembrando sempre, que os vídeos são, terça-feira live, paulo, HL Paladini, no Instagram, quarta-feira, 18 horas, aqui, no nosso canal, Sem Corte, Sem Filtro, e sábado, meio-dia, Curiosidades Curiosas, começou semana passada o projeto, e vamos tocar todos os sábados, obrigado, até o próximo vídeo, valeu, falou, Tchau, tchau, tchau.